O governo Lula tem sido criticado pela oposição por disponibilizar a escolas um livro com diálogos sexuais para escolas públicas. A obra passou a integrar o catálogo recomendado pelo Ministério da Educação, e esta é a questão, ainda na gestão de Jair Bolsonaro. Parlamentares de direita criticam o Ministério da Educação por enviar o livro O Avesso da Pele, com o qual o escritor Jefferson Tenório venceu o Prêmio Jabutir de 2021 para escolas com trabalho voltado a estudantes do ensino médio. Estão no foco do debate trechos com diálogo de teor sexual entre os personagens. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, o livro foi aprovado para integrar o catálogo de obras recomendadas pelo Programa Nacional do Livro, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o MEC disse que as escolas podem escolher de forma democrática os materiais que mais se adequam à sua realidade pedagógica. Ou seja, o MEC só envia os livros a pedido de cada uma das instituições de ensino da Rede Pública de Educação Brasileira. Começo o grande debate perguntando agora a Vitor Marques se o Ministério da Educação deveria rever esses livros que são recomendados às escolas públicas no país. Yuri, o Brasil vive uma ebulição na construção de livros na literatura brasileira como um todo. Nós temos Jefferson Tenório, Itamar Vieira, Carla Madeira, Jamila Ribeiro, Ana Maria Gonçalves, Socorro Ascioli. São diversos os escritores contemporâneos que escrevem sobre problemas da realidade brasileira, que tratam de preconceitos existentes na sociedade brasileira, de modo que isso precisa ser promovido e não censurado. O livro em questão, O Avesso da Pele, é um romance que visa denunciar o racismo existente no Brasil e relata, inclusive, uma abordagem policial que acontece de maneira equivocada, desenrolando toda a história, de modo que a cena que foi noticiada é irrelevante para a história como um todo. Nós não podemos viver um período no Brasil em que os livros são censurados. Nós vamos descartar Dom Casmurro, de Machado de Assis, por conta da relação entre Bentinho e Capitu, nós vamos descartar Capitães de Areia, de Jorge Amado, por conta de uma relação supostamente existente entre o personagem e a moça que fazia a limpeza da roupa. Enfim, esse programa, o Programa Nacional de Diretrizes do Livro, ele existe há décadas no Brasil. É um programa que é feito, é construído por professores, por mestres, por doutores, responsáveis pela elaboração de sugestões de livros que podem ser enviados às escolas do Brasil todo. Cumpre registrar que a educação é de competência concorrente entre União, Estados e Municípios, cabendo aos municípios o ensino infantil e fundamental. Esta adesão aos livros é feita a partir de critério técnico das escolas, suas secretarias estaduais e municipais. Inclusive, no estado em que aconteceu este episódio, a Secretaria de Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul diz que pretende permanecer com o livro. Ou seja, a escolha de faixa etária, quem deve ler qual literatura, é feita por critérios técnicos. E nós temos que promover e exaltar a literatura brasileira para a construção de uma sociedade mais justa e também mais atualizada de todos os problemas que nós enfrentamos. Nossa mesma pergunta a Caio Coppola, se o Ministério da Educação, o MEC, deveria rever os livros que recomenda às escolas da rede de ensino público. Eu confesso que eu não li a referida obra, mas eu imagino que os diálogos sexuais ou a linguagem erótica não sejam a tônica do enredo. E como foi colocado aqui, o Averso da Pele, é uma obra que inclusive já coleciona prêmios literários. O doutor Vitor estava falando aqui de outros exemplos. Eu lembro do meu ensino médio, quando nós tivemos aí como leitura o livro citado Capitães da Areia, do Jorge Amado. E vamos lembrar que, além da situação que foi colocada aqui pelo meu debatedor, também em algumas passagens pode-se falar que o livro, obviamente, o eu lírico, o narrador, de certa forma, romantiza e até erotiza o estupro de vulneráveis, daquelas meninas que eram tombadas no areal e assim vai. E era uma época, era uma literatura que se julgava adequada para o ensino médio, considerando, enfim, a maturidade da faixa etária, daquela faixa etária e o conhecimento que a juventude contemporânea tem do mundo, também de questões de sexualidade. Então, eu acho que talvez a reação de alguns parlamentares tenha sido um pouco exacerbada e ignora a realidade da juventude, especialmente da juventude contemporânea. Muito melhor ter um contato crítico sobre esse tipo de questão, numa obra que foi premiada na literatura, do que, por exemplo, com músicas populares, com palavreado de baixíssimo calão, que não agregam em absolutamente nada a formação do nosso jovem. Então, eu acho que a polêmica, nesse caso, não se justifica e a gente não pode ser tão paternalista em relação aos nossos jovens e confiar um pouquinho mais no discernimento deles sobre o que é arte e o que é realidade.